Eu acho que o vínculo empregatício seria romper com o acordo que há desde o início, o acordo entre aspas, entre quem busca esse emprego, que é uma alternativa para todos os problemas que nós temos no mercado de trabalho, essa falta de oferta de emprego. Além de ser a modernidade, novos sistemas de tecnologia que têm avançado, esses aplicativos têm avançado aí nas várias áreas, aqui no Brasil ajudou muito a minimizar o problema de mercado de trabalho. E aí, de repente, você tem que lidar com todos os encargos trabalhistas que existem aqui no Brasil, iria comprometer talvez até a própria atividade. Agora, é uma discussão que nós temos em todo o mundo, porque, de alguma forma, tem de haver alguma proteção para esses trabalhadores. O governo já está permitindo, por exemplo, que eles trabalhem efetivamente como autônomos ou como microempreendedores. É uma novidade, a sociedade vai ter de aprender a lidar com isso, as várias economias, porque nós temos outros tipos de aplicativos também que surgem, que você permite o trabalho remoto, sem esse vínculo diário, sem o cumprimento de horários, as pessoas ganham conforme elas produzem. Agora, tem de ter algum direito, porque eles são cobrados permanentemente pela rapidez com que eles têm que entregar, eles têm de cumprir aquilo que está acertado, muitas vezes eles não conseguem, há falhas de procedimentos, como não há um vínculo empregatício, muitas vezes também não há cuidado da empresa com o credenciamento de quem vai trabalhar. Já tem muitos problemas com relação a isso, com entregadores que muitas vezes utilizam esse credenciamento para acabar assaltando. Então, é preciso estabelecer alguma regulamentação que não seja aquele emprego tradicional, porque não é uma empresa tradicional, não é uma área tradicional. É a nova economia, inclusive o ministro Paulo Guedes tem demonstrado muita preocupação, porque esse tipo de atividade está correndo à margem, inclusive, da tributação. Então, perde a previdência, porque os trabalhadores não têm a contribuição da forma como se esperava, e depois eles podem ter de recorrer ao sistema previdenciário, na medida em que não vão ter aposentadoria. No caso, por exemplo, de um acidente que leva à invalidez, eles vão recair também o custo para o sistema previdenciário, e o governo não tem como tributar. Por isso se cogitou até aquela ideia de você ter um imposto sobre transações financeiras, tipo a CPMF, que aí pegaria por aí, pelo lado da operação financeira. Então, não dá para você chegar e falar, tem vínculo empregatício, porque é simplificar uma discussão que é muito mais complexa. tem de estabelecer, sim, alguns parâmetros, alguma regulamentação mais específica. Agora, por hora, eu acho que é satisfatória essa decisão.